Você está emocionante com o seu tour para aqui? O sal vai para aquela grande caixa para cima do Misa que estava no Misa. Quero dizer que essa é uma coisa mais preciosa. É incrível como você coloca um quilômetro para um lugar de trânsito, onde você pede a gente que está segura, e manda-lhe para cima da caminhenta de cuidado. Um carro sem salida Um carro sem salida Um carro sem salida Então Se cada pessoa reparar por um mês Isso é perigoso Para que o passageiro Passa a cabina Qualquer problema Agora Quando eu reparar Eu vou avisar que O diretor do DOPV Que é isso Eu vou avisar Outra carta Que é um ministro O ministro de transporte público O senhor Otmar Odiberg E com essa visa Que é o ministro de transporte Que não tem o direito De sair para o arroz Vai no norte, vai hotel Em diferentes partes O que eu quero dizer De minha conclusão Minha conclusão tem Quanto mais poder Diretor ou ministro Mas agora Eu vou avisar Para uma estante larga Nós temos diferentes diretor Diferentes ministros Diferentes ministros E onde nós Nós precisamos Para ajudar Para ajudar E para ajudar Para ajudar Para ajudar Para ajudar E para ajudar Para ajudar E a diferença Não somente do transporte público Para ajudar Para ajudar Para ajudar Para ajudar O transporte público Para ajudar